Não passa disso, não me engana Que eu sou sul-americano, de feira de Santana A visão americana, eu não acredito no Obama Revolucionário, o Ivara conhece a liberdade Sem olhar no dicionário, sem olhar no dicionário Ele conhece a liberdade Vamos que vamos, vou traçando vários planos Você que encantaram, não, pra poder contra-atacar Contra-atacar, contra-atacar Eu vou traçando vários planos pra poder contra-atacar Contra-atacar, contra-atacar Traçando vários planos pra poder contra-atacar Contra-atacar, contra-atacar Eu vou traçando vários planos pra poder contra-atacar Contra-atacar, contra-atacar Eu vou traçando vários planos Nas veias abertas da América Latina Tem fogo cruzado queimando nas esquinas Um golpe de estado ao som da carabina E fugir, se a justiça é cega A gente pega quem fugiu Justiça é cega Justiça é cega Eu quero contra-atacar Justiça é cega Eu quero contra-atacar Justiça é cega Eu quero contra-atacar E levando-se a... E flama, e flama Esta cidade é a propriedade do Sr. Matanza Esta cidade é a propriedade do Sr. Matanza Esa olla, esa mina e esa finca e ese bar Ese paramilitar Su propriedade do Sr. Matanza Ese federal, ese chivato Ese santo sindicato Ese obispo, o general Su propriedade do Sr. Matanza Buenas jineteras e alcohol Está bajo control La escuela e o monte de piedade Su propriedade do Sr. Matanza Ele decide o que vai Dice o que non será Decide quem la paga Dice quem vivirá E mineros que lo llevan E se van Los que matan BAM BAM Su propriedade do Sr. Matanza A minero lleva un palmonte Nas veias abertas da América Latina Tem fogo cruzado Que mando nas esquinas Um golpe de estado ao som da carabina E fuzil Se a justiça é cega A gente pega E fugiu Justiça é cega Contra te Justiça é cega Eu quero contra te Justiça é cega Eu quero contra te Justiça é cega Contra te Justiça é cega Justiça é cega Justiça é cega E clama E fuma Não passa que só não me engana E clama Justiça é cega E me sai xing xing A minero lleva un palmonte 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 A minero lleva un palmmonte Foda-se tudo, queim e magoa Magoa Caí na lona, mas me levantei Levantatei Nessa vida sofrida, bandida, ferida, mentira Rodasse tudo queima e magoou, magoou Caí na lona mas me levantei, levantai Me livrei das barreiras da vida, meu Deus é meu guia Se tudo fosse bem mais fácil, não seria assim Sem valor no gran final, sem valor no fim Sem valor no recital que eu falo por mim Frases de amor, gotas de ancor e o marroquim Ainda gosto de um drink, pensar na vida Ainda gosto de um fininho, com a minha querida Ainda tenho meus amigos, que não vejo o tempo Mas se precisar, tô ligado, todo momento Palmo o vento, procuro ser a sua brisa Sou como a chuva, aqui cai, lava o parabrisa Meu argumento é a sua adversidade E nem peneira, eu filtro tanta liberdade Vejo bem quem é quem, falo como pai Irmão mais velho, te direcionando pra onde vai Se você cai, levanta a vida, é mesmo assim Aprendemos com os erros, balas, estopim Enfim, caí na lona mas me levantei Sou MC, rede hop, sempre serei Voz na norte, voz no rap, voz os fracos e oprimidos Voz amigo, conhecido como nosso rei Um homem honrado você tem, se assim foi também A minha escolha foi ser justo, sem olhar a quem Não quero prêmios, monumentos, nave lá, mas hein, nem Do jardim e brão no coração, meu bem Cuidar de vida às vezes é preciso Um cara louco, mano, é decisivo Continuar e ter um bom motivo Meu irmão se procurar, do preto não tô vivo Foda-se tudo que me magoou, magoou Caí na lona mas me levantei, levantei Nessa vida sofrida, bandida, ferida, mentira Foda-se tudo que me magoou, magoou Caí na lona mas me levantei, levantei Me peguei das barreiras da vida, meu Deus é meu guia Tudo que te magoou, foda-se Tudo que ela postou, foda-se Tudo que ele curtiu, foda-se E pra quem te abandonou, foda-se Você é forte o bastante pra continuar Nada acontece por acaso, é recomeçar Nenhuma folha cai sem que ele queira Cada um com a sua cruz, sua luz, sua cartucheira Na vida inteira houve homens que caíram Na vida inteira houve homens que seguiram Na vida inteira houve homens que pereceram Na vida inteira houve homens que resistiram Ruíram, partiram, não mais voltaram Enlouqueceram, tremeram, se suicidaram Não entenderam, correram, se exilaram Desfaleceram, não enxergaram o que tava claro Foda-se tudo que me magoou, magoou Caí na lona mas me levantei, levantei Nessa vida sofrida, bandida, ferida, mentira Foda-se tudo que me magoou, magoou Caí na lona mas me levantei, levantei Nesse vida, as bargueiras da vida Meu Deus é meu guia Eu preciso recomeçar, meu parceiro Tente novamente Pode não parecer, mas a vida é bem mais simples Deu um passafogo Foda-se tudo que me magoou Foda-se tudo que me magoou Foda-se tudo que me magoou Cause this fight we can't ignore I feel a chill building up inside Seeing the sweat filling up my eyes Tell a befriending to me in flesh and blood To send out the battle cry Fingers stretching out from nowhere Reaching for my throat bear Hungry for my skin Teeth wide smiling that they found me Circling around me Slowly closing in While you say Everything is gonna be fine Everything is gonna be fine Everything is gonna be fine Fine, fine Fingers stretching out from nowhere Reaching for my throat They're hungry for my skin My skin Teeth wide smiling that they found me Circling around me Slowly closing in And you say Tell a children to lock those doors I seen the smoke in the sky before Gotta be up on my feet when the morning comes This life we can't ignore I feel a chill building up inside Seeing the sweat filling up my eyes Tell a befriending to me in flesh and blood To send out the battle cry Everything Everything Is gonna be fine 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 Everything Everything Is gonna be fine 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I pray that this moment will never be lost, never be lost Ooh, night and night Ooh, night and night Ooh, night and night Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor Entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar e me cortou Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais a me abrir e que essa vida Entre assim como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo Rompendo Rasgando Tomando meu corpo E então eu Sorrindo Chorando Chorando Gostando Adorando Gritando Feito Feito Louca Alucinada E criança Eu quero meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Explode coração Explode coração Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E AMANTES OFEGANTES VÃO PRO MUNDO DE MORFEU E O SOL SÓ VEM DEPOIS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANUNCIADO ANUNCIADO NO LATI DOS CÃES NO CANTAR DOS GALOS NA CALMA DAS MÃES SÃO VEM DEPOIS QUE QUER O REBENTO 100% E DIS LEVA O DOCUMENTO O SÃO NA SÃO PAULO DAS MANHÃO QUE TEM LÁ SEUS VIETINÃO NA VELA QUE O VENTO APAGA AFAGA QUANDO PASSA A BRASA DORME FRIA E SÓ QUEM DANÇA É A FUMAÇA O ORVALHO É O PRANTO DESSAS PLANTAS NO SERENO A LUA JÁ TÁ NO JAPÃO COMO ESSE MUNDO PEQUENO FARELOS D' UM SONHO BOBINHO QUE A LUZ CONTORNA DÁ UM TAPA NO QUARTINHO ESSE ANO SAI A REFORMA O SOM DAS CRIANÇA INDO PRA ESCOLA CONVENCE O FEIJÃO GERMINA NO ALBUDÃO A VIDA SEMPRE VENCE AS NUVENS CURIOSAS COMO SÃO SE VESTEM DE CABELO CRESPO ANSIÃO CAMINHA UM LENTO LÁ PRA CIMA O FIRMAMENTO POS NO FUNDO ELA SE FINGE DE NEBLINA PRA VER O AMOR DOS DOIS MUNDOS A MIRINTEIRA DESCE O ÚNIBUS SAI DONA MARIA JÁ SE FOI SÓ DEPOIS É QUE O SOL NASCE DE MADRUGA QUE AS ARANHO DESCE NO BRILHO E AMANTES OFEGANTES VÃO PRO MUNDO DE MORFEU E O SOL SÓ VEM DEPOIS O SOL SÓ VEM DEPOIS O SOL SÓ VEM DEPOIS É O ASTRO REI OK MAS VEM DEPOIS O SOL SÓ 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 VEM DEPOIS Ainda há de haver saída Nenhuma ideia vale uma vida Quando não houver esperança Quando não restar nem ilusão Ainda há de haver esperança Tem cada um de nós algo de uma criança Enquanto houver sol, enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol, enquanto houver sol Quando não houver caminho Mesmo sem amor, sem direção A sós ninguém está sozinho É caminhando que se faz o caminho Quando não houver desejo Quando não restar nem mesmo dor Ainda há de haver desejo Em cada um de nós aonde Deus começou Enquanto houver sol, enquanto houver sol Ainda há de haver esperança Enquanto houver sol, enquanto houver sol Enquanto houver sol, enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol, enquanto houver sol Enquanto houver sol, enquanto houver sol 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 You must take a look at the new land The swimming pool and The teeth of your friend The dirt in my hand You know You must take a look at me Baby, baby I know that's the way Baby, baby I know that's the way You know You must try the new ice cream flavor Do me a favor Look at me closer Join us and go far And hear The new sound of my bossa nova Baby, baby Baby, it's been a long time Baby, baby Baby, it's been a long time You know It's time now to learn Portuguese It's time now to learn what I know And what I don't know And what I don't know And what I don't know I know With me everything is fine It's time now to make up your mind We live in the biggest city Of South America Of South America Of South America Look here Read what I wrote on my shirt Baby, baby Baby, I love you Baby, baby Baby, I love you Baby, baby Baby, I love you Baby, baby I love you You do You do You do Don't let it go now Don't let it go now That music whisper to you What does not listen to you Don't let you hide it Don't let you hide it Don't let it go now, don't let it go now Don't let you hide it, don't let you hide it Cause the music inside of you, inside of you Can you show me where to go, to home? Don't let it go now, don't let it go Don't let it go now, don't let it go now Don't let you hide it, don't let you hide it The music inside of you, can you show me where to go Don't let it go now, don't let it go now The music whisper to you, what your soul is right You know that you hide it, know that you hide it Cause the music inside of you, inside of you You show me where to go, to home Don't let it go, to home Don't let it go, to home Música Faz tempo que a gente se olha Faz tempo que a gente se quer Faz tempo que a gente se curte Só não vê quem não quiser Você me deixa enlouquecida Faço tudo pra você notar Quero ser bem mais que sua amiga E vou ter que me arriscar Minha boca está querendo te dizer Que deseja ardentemente um beijo seu Vê se não perde tempo e vem me ver Que o teu desejo é tão forte quanto o meu Ah, eu sei Eu sinto através do seu olhar O nosso amor tá pra nascer Eu sei Na verdade acabou de começar Ah, eu sei Só me volta a coragem pra falar É uma questão de tempo Agora eu sei Um grande amor está no seu olhar Você é o brilho de uma estrela No azul desse sentimento Então vem me abraça forte E se entregue a esse momento Já nem conto mais as vezes Que te pego olhando assim Já não durmo mais pensando Que também pensa em mim Minha boca está mandando te dizer Que deseja ardentemente um beijo seu Vê se não perde tempo Que o seu desejo é tão forte quanto o meu Eu sei Eu sinto através do seu olhar O nosso amor tá pra nascer Eu sei Na verdade acabou de começar Ah, eu sei Só me falta a coragem pra falar É uma questão de tempo Agora eu sei Um grande amor está no nosso olhar Um grande amor está no nosso olhar Eu sei Eu sinto através do seu olhar O nosso amor tá pra nascer Eu sei Na verdade acabou de começar O nosso amor tá pra nascer 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 Eu sei O nosso amor tá pra nascer Eu sei Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.